Oi pessoal, olha eu te volto com mais um tutorial e neste eu vou ensinar para vocês como criar um lindo efeito no Prashoproducer como eu prometi no vídeo anterior já mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui para quem ainda não viu, como que é esse efeito bem interessante, né? vamos lá então para o nosso trabalho eu vou estar deixando o link do material que eu usei para a criação desse efeito aí aí na descrição do vídeo, tá? caso vocês queiram usar o mesmo material, mas isso é opcional se não quiserem, podem usar o material que vocês escolherem, tá? então vamos lá eu vou fechar esse aqui não vou salvar não e vamos começar aqui, clicando aqui com o lado direito do mouse insert black slide vamos colocar aqui o tempo de 10 segundos abri esse slide e eu vou buscar as minhas imagens, tá? que eu vou usar aqui nesse trabalho vou pressionar arrastar e jogar aqui eu estou com a janela das minhas imagens aberta eu sempre estou falando aqui para quem não viu ainda, né? tem outra forma de buscar essas imagens que é aqui, olha nesse sinal de mais aí e essa primeira aqui vocês podem estar adicionando a imagem de vocês eu faço desse jeito porque eu acho mais prático, tá? nessa opção a gente vai marcar aqui, olha fio frame e vou buscar as minhas outras imagens vou buscar a placa do mesmo jeito lançar aqui acima do background vou diminuir para 75% aqui, olha vocês podem apagar e colocar 75% ou usar a rotina do mouse como eu fiz aqui posicionar ela de forma que a corrente desapareça do cenário em cima e agora eu vou buscar as outras imagens que deixa eu ver a gif que eu usei que é essa vamos colocar ela aqui acima da placa eu vou colocar aqui no tamanho vamos dizer 65% fica legal vou colocar aqui no tamanho 65% posicionar aqui e buscar a primeira nós vamos fazer o seguinte olha, ainda nessa opção clicar aqui marcar essa caixinha colocar o volume zero porque se você for colocar um áudio um som no seu trabalho ele vai diminuir o som que você colocar por causa do volume da gif que não existe mas o programa identifica como se existisse som então é preciso que a gente desmarque coloque em zero e para não atrapalhar o som que vai ser colocado no seu trabalho toda gif tem que fazer isso então vamos lá vou buscar a outra gif vou lançar aqui do mesmo jeito aqui e vou marcar também daquele jeito que eu fiz e zero aqui no volume nessa opção aqui eu vou mudar a posição dele tá? volto pra cá e vou colocar aqui em 45% uma vez ficou legal pra mim tá bom coloco 45% e está ótimo, né? pronto agora nós vamos adicionar as nossas fotos deixa eu pegar as minhas imagens da foto aqui vou escolher essa mesmo trazer pro meu trabalho e vou colocar aqui acima da placa vou ver um tamanho legal aqui depois eu vou mexer, tá? vou colocar aqui em Donado Effect destravar aqui dar um clique vou colocar assim desse tamanho aí aqui eu coloquei 34 por 30 copto nesse keyframe e vou duplicar essa layer vou renomear aqui rename layer foto 1 e aqui foto 2 na foto 1 a gente vai vir nessa opção aqui não, nessa aqui do dispense tá? vamos colocar em 100 aí o black point vai ficar aqui como um solid olha só branco uma com uma imagem em branco então agora nós vamos para a foto 2 aqui ainda nessa opção nós vamos aqui em Vignet deixa eu tirar aqui a visibilidade senão vai atrapalhar a gente Vignet nessa foto 2 aí e vou colocar aqui um tamanho que eu achar que fica legal eu coloquei aí em 32 vamos pôr 32 redondar isso aí 32 desse jeito aí olha tá? transparente e ok se eu ver que não ficou legal eu posso aumentar um pouco olha aumentar um pouquinho aqui tá? deixa eu aumentar mais um pouco pra mim tá legal deixa eu puxar um pouquinho aqui ajeitar a foto aí pra mim ficou bom desse jeito tá? só ir pressionando o mouse aí nessas bolinhas aí arrastando e pro tamanho que você achar que ficou legal aí agora eu vou aqui pra essa foto tá? e vamos de cá adicionar os keyframes dessa dessa imagem aí olha só essa foto aqui ficou em 39 por 30 porque eu mexi no tamanho que ficou menor vamos colocar tipo o mesmo tamanho só em cima que mudou né? 39 por 30 também copta nessa keyframe que eu estou nessa opção aqui efex vamos colocar do mesmo tamanho da outra só que sem o vignet então vamos lá vamos colocar aqui os 4 keyframes o primeiro vamos clicar aqui olha em 2 pode clicar aqui e colocar 2 pronto eu coloco 2 mas nunca fica em 2 fica nisso e olha não sei se é o meu pro show que está com problema mas não vai mas se o seu ficar desse jeito ainda não tem problema não e aqui nós vamos colocar outro dando 2 cliques vamos colocar em no tempo em 4 e o keyframe 4 nós vamos clicar aqui no tempo e colocar 5.5 ok certo agora esse aqui vai ficar desse jeito mesmo essa foto vai ficar do jeito que está aí essa foto 1 nós vamos colocar aqui eu me esqueci de uma coisa aqui nós vamos colocar rotate menos 60 poderia ter colocado já e teria ficado certo vou fazer assim olha gente copto o keyframe copto o keyframe até copiar para os outros era para ter feito antes eu não fiz mas está legal então vamos lá no keyframe 1 nós vamos pegar essa foto aqui olha e colocar no fim do cenário tá vamos colocar aqui saindo do cenário vou diminuir aqui para vocês verem onde foi parar a foto está no rumo aqui da ponta da placa mais ou menos e no fim do cenário então eu vou colocar aqui 66 para arredondar aí e aqui eu vou colocar menos 59 menos 59 vou aqui copto o keyframe para o segundo keyframe ficou fora do cenário como podem ver agora eu vou pegar o 3 e vou trazer ela já está aqui só vou colocar aqui na pontinha da placa para vocês verem para ter uma base melhor essa uma referência melhor tem essa bolinha aqui vocês podem ver que tem as bolinhas aí e é só vocês arrastarem e colocar aí na ponta da placa para aparecer se não já aparecendo essas bolinhas é essa opção aqui tá essa aparece essas bolinhas aí e aqui no 4 nós vamos arrancar ela do cenário também seguindo assim olha mais ou menos no rumo da ponta da plaquinha aí até ela sumir do cenário sumiu tá onde ela está fora do cenário olha arrastei ficou aqui em menos 69 vamos pôr menos 69 para ficar certo e aqui vamos colocar 70 ficou melhor né e vamos ver como vai ficar isso aqui ela vai descer tá isso aqui porque não tem a não tá pronta aqui ainda tá por isso que desse jeito aí então vamos lá agora nós vamos fazer o seguinte é aqui no sinalzinho de mais vamos escolher essa opção aqui adicionar mas que lei ADD sólido de cola tá e ok pode deixar aí 100% mesmo jeito que está aí o tamanho da da sólido mas que aí agora aqui em rotate nós vamos colocar menos 30 e cop torneio que freio vamos pegar essa deixa eu diminuir pra vocês verem essa masque aí nós vamos arrastar seguindo essa como referência aí essa bolinha também tá olha só só que ela vai ficar aqui em cima escondendo a ponta da dessa foto masque bem em cima da ponta escondendo um pedacinho da ponta e vamos fazer copter nesse que freio e vou arrastar esse segundo que freio aqui pra dois segundos vamos clicar aqui e colocar dois também vou colocar aqui em quatro um outro que freio em quatro segundo e aqui vou clicar aqui e colocar um último aqui tá agora nós vamos mudar a posição desses keyframes aí da masque nesses keyframes aqui o dois e um vai ficar desse jeito mesmo tá um e dois igual em cima da ponta ali daquela solite dessa foto masque na três eu vou seguir a foto também a foto masque que é essa aqui foto um tá vou colocar aqui a ponta em cima olha da ponta da dessa outra foto um aí e no quatro deixa eu fazer aqui vamos copiar o keyframe para o quatro que eu vou mudar ele aqui também o quatro eu vou arrastar e jogando até quase no fim do cenário olha ficou desse jeito aí tá então aqui ficou 0.31 e ficou desse jeito aqui pode ser menos 16 pronto e vamos ver como vai ficar não vai dar pra olha só já tá ficando ó ficou desse jeito aí legal né já deu o efeito vamos colocar um play pronto agora vamos fazer o seguinte arrastar aqui e juntar com a colocar ela junto com a mask também e vamos ver como vai ficar olha só porque se você não coloca ela na mask vai ficar aparecendo a foto né vamos tirar pra ver de novo a foto vai ficar lá o tempo todo não tá legal não é o certo vamos arrastar e juntar aqui com a foto 2 a mask então aí já tá no efeito certo olha o jeito como tem que ser ela chega e ficou legal agora vamos descer esse é essa gif do desse ela aqui usando essa set eu me esqueci disso ela tem que ficar em cima da placa e abaixo das fotos porque olha não vai atrapalhar legal né já está pronto o nosso efeito pessoal agora eu criei com duas fotos tá poderia ser assim mas eu vou criar aumentar mais uma foto pra vocês verem como que pode ser aumentado a quantidade de fotos nesse trabalho eu vou fazer só com duas fotos e vou começar duplicando tudo isso aqui olha vou duplicar essa vou duplicar essa aqui e vou passar ela aqui primeiro vou tirar ela daqui descendo puxando aqui pra tirar ela vou colocar ela aqui abaixo da masca usar aqui olha usa mask layer tá agora vou duplicar essa aqui também vou tirar ela aqui da masca puxando aí e vou passar ela pra abaixo dessa aqui vou puxar aqui a masca juntar com essa também e agora nós vamos ter que mudar o tempo de todos esses keyframes tá bom vamos começar mudando o tempo ir essa aqui já tá tudo certo tá tudo legal isso aqui não vamos ter que mexer vamos mexer aqui e nessas outras aqui vamos primeiro aqui select file substituir as imagens vou colocar essa aqui e tem que ser a mesma foto na dois aqui também eu vou select file e colocar essa pronto troquei a minha imagem ficou legal o tamanho se não tivesse ficado eu poderia mexer no tamanho também do meu jeito que eu editei a outra poderia editar essas duas aqui mas o tamanho pra mim ficou legal tá e vamos lá aqui foto um foto dois aqui vamos renomear pra não fazer confusão foto três tá e ali foto quatro foto quatro e vamos começar mudando os keyframes aqui deixa eu arrastar só pra já começar aqui no primeiro keyframe vai ficar no mesmo tempo do último desse aqui olha que foi 5.5 né dessa foto aí aqui na máscara nós vamos colocar clica aqui e coloca 5.5 dá ok no dois aqui vamos clicar aqui e colocar vamos clicar aqui no tempo 7.5 ok e no três vamos colocar 9.5 ok prontinho e o quatro nós vamos deixar no fim mesmo tá não tá dando pra vocês verem não né o quarto keyframe nós vamos deixar aonde está vamos mudar aqui também a foto máscara que vai ser aqui vou chegar pra cá se não vai atrapalhar depois eu vou mexer no tempo aqui também vai ser 5.5 5.5 ok opra tá vendo não trabalhou porque o dois tá atrapalhando ele aqui vou ter que arrastar vamos colocar aqui clicar 5.5 5.5 ok agora é 7.5 de novo eu vou ter que arrastar né senão não vai dar certo vamos arrastar aqui pra me colocar onde tem que ser 7.5 7.5 e 9.5 também aqui 9.5 e o último vamos ver o último nós vamos colocar vamos ligar aqui vamos colocar 10 10.7 e ver se vai ficar legal vamos ver agora vem a outra e pronto ficou legal né vamos colocar um play aqui na tela cheia gente tá pra vocês verem vamos ver se não tem nada errado tá a gente tem que consertar não tudo certo e está pronto o nosso efeito pessoal não foi tão complicado né como vocês puderem ver eu fiz assim e fiz com outro cenário também vou mostrar pra vocês o outro cenário que eu coloquei olha coloquei gif coloquei um outro cenário é o cenário jardim encantado né e ficou legal também então pessoal isso aí olha espero que não tenha que tenha dado pra vocês entenderem que eu não tenha me enrolado muito né às vezes eu me enrolo mas qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível e se você não é inscrito se inscreva pra estar acompanhando as novidades que se Deus quiser vão ser muitas não esqueça de deixar seu like pra servir pessoal se Deus quiser vou estar enviando outras aulas bem interessantes pra o show produce não perca o próximo vídeo tutorial abraços